O Chega aparece aqui a encostar-se à extrema-extrema-direita extrema-extrema-direita nazi neofascista. Sabem que se trata de um partido racista, xenófobo, nazi. A moral dos comunistas é contrária e superior à moral burguesa. Com a conquista do poder pelo proletariado, inscreve-se na ordem do dia a criação do homem novo, o construtor da nova sociedade. De classe explorada e oprimida, o proletariado passa a ser classe governante. Para os comunistas, as massas são as obreiras da história e a classe operária a coveira do capitalismo. Por fim, há a milenária divisão da humanidade em classes antagónicas, em explorados e exploradores, e de criar a sociedade sem classes. Os comunistas souberam e sabem dar provas tanto de clarividência política como de força moral. Chega a extrema-extrema-direita, chega nazi neofascista. Chega a extrema-extrema-direita, chega nazi neofascista. Chega, chega nazi. Rândula Vila Moreira, terra da... Partido racista. Chega a extrema-extrema-direita, chega nazi neofascista. Um partido racista, xenófobo, nazi... Vai para a cara da tua tia!